E atrás de um monte de dinheiro, nem lembra disso Passado lá do Itabeira Botaram uma luz na Itabeira agora de Natal De fazer um Cristo Redentor São os caminhões tão muito chamados Vês com o Zague ainda aqui? Se o Zague não é para o Paranel Board não Não, estou de lado V4 ali em cima Não sei se tem outra ali para o Paranel Board dentro do tempo Essa estradinha é boa e a gente sai fora de Mechuelo Olha que foto Vai do Itabeira Dá para botar um teleférico ali na montanha para o Itabeira Tem muita propriedade ali, né? Até... Largo assim Fui 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 Fui